O aroma de molho de tomate tomou conta da Praça Comendador Hermelino Matarazzo no bairro Fundação. Isso porque foi aberta oficialmente a tradicional festa italiana de São Caetano. A festa está muito boa, muito alegre, as crianças estão curtindo bastante. A comida é muito boa. O evento gastronômico mais aguardado do Grande ABC conta com vários pratos típicos, entre eles, fogaças, massas e diversos doces. Qual que é a importância de um evento como esse, tão tradicional, que reúne a família aqui de São Caetano para a cidade? Uma festa que reúne, como você bem disse, reúne a família sul-são-caetanense. Mas o que é interessante é que é um encontro da família sul-são-caetanense com todo aquele que está aqui ao redor de São Caetano do Sul. É o ambiente, é a alimentação, é a alegria rever os amigos. Todas as famílias se conhecem e é um momento, uma vez por ano, uma vez, podia ser até mais vezes, festas desse tipo, de outras nações também, para congregar e para se encontrar aqueles que são as famílias tradicionais de São Caetano do Sul. Para mim é um grande orgulho, mais um ano eu estar nessa festa. A gente espera o ano inteiro, são famílias que participam, que esperam também essa festa. Nós temos na nossa região do ABCDMR a maior e a melhor festa gastronômica do gênero. Todas as barracas são instituições filantrópicas que ajudam a cidade no contexto social. E esse ano nós estamos inovando, nós estamos trazendo quatro atrações internacionais. O som de Mafalda Minose embalou o público que compareceu no primeiro fim de semana da 23ª festa italiana de São Caetano. Mafalda, você que é uma artista da Itália, qual a importância de vir de lá para cá tocar no show da cidade? É fundamental para mim e para todas aquelas pessoas que querem zelar as próprias raízes. Hoje você vai tocar numa cidade que a maioria das famílias são tradicionais da Itália, então tem muita senhora italiana mesmo lá fora. Como você se sente com isso? É uma grande responsabilidade, porque eu tenho que manter vivo esse grande amor que eles têm com a minha pátria, com a minha terra. Por isso que hoje estamos apresentando um show somente de músicas dos anos 50 e 60. Esse é o meu figurino de hoje, que eu mesmo desenhei e realizei de luvas, sapato de agulha bem alto, é tudo inspirado na Dolce Vita, de Marcello Mastroianni, Anitta Eckberg e Federico Fellini. Então é um show cinematográfico com as mais lindas canções do repertório italiano. Durante todos os finais de semana de agosto, a festa italiana segue com diferentes atrações musicais e gastronômicas. Música 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 Música